Clareia Clareia, minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar, é sereia Menino que cruza arco-íris, não cresce Pescador não entra no mar sem rezar Saci, teneira, curupira, que assusta Pronto, vela, ensina, laputa, morena, me ensina a dançar A lua bonita convida a cirandar A roda baiana convida a girar Não saio daqui sem te levar, meninas Estrelas do céu estão pedindo Ciranda, ciranda, ciranda Pescador sem rezar Não entra no mar Clareia, minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar, é sereia Clareia, minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar, é sereia Menino que cruza arco-íris, não cresce Pescador não entra no mar sem rezar Saci, teneira, curupira, que assusta Pronto, vela, ensina, laputa, morena, me ensina a dançar A lua bonita convida a cirandar A roda baiana convida a girar Não saio daqui sem te levar, meninas Estrelas do céu estão pedindo Ciranda, ciranda, ciranda Pescador sem rezar Não entra no mar Faneia, minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar, do mar, o mar, é sereia É sereia Pareia minha mãe Pareia Arinha do mar, do mar É sereia Minha louca, brisa, arco-íris não cresce Pescador não entra no mar sem rezar Saci, ferê, recuro, pira Que assusta, preto, velho, ensina Laputa, morena, me ensina a dançar A lua bonita convida a ciranda A roda baiana convida a girar Não saia daqui sem te levar, menina Estrelas dos céus tão pedindo Ciranda, ciranda, ciranda Pescador sem rezar Não entra no mar Pareia minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar É sereia Pareia minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar É sereia Pareia minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar É sereia Pareia minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar É sereia Pareia minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar É sereia Pareia minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar Obrigado.